Música Ei, hello guys, tudo bem? Bora pra gente estudar mais um pouquinho e hoje eu preciso da sua concentração total, tá certo? Nós hoje vamos dar andamento naquela história de falar sobre os tempos verbais que compõem o passado. Lembra da época que a gente tinha visto o Simple Past e eu já tinha dito isso, né? O Simple Past é o primeiro dos tempos verbais que compõem o passado e lá a gente trabalhou com uma questão de diferença que ele tem, que é assim, né? O Simple Past trabalha com o passado que acabou. E parecia esquisito na época dizer isso. Ah, o passado que acabou. Porque todo o passado acaba. E eu te disse, hum, hum. No inglês, não. Pois bem, chegou o momento de você ver que história é essa desse passado que não acaba. Mas antes eu tenho dois pedidos importantes pra fazer pra você e eles são importantes mesmo. Primeiro pedido tem a ver com algo que eu falo de vez em quando nas aulas que é não traduza ao pé da letra. Nós vamos tratar agora de um tempo verbal que não existe no português. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Se ele não existe, nós não vamos ter como usar o português como parâmetro de comparação. Qualquer tentativa de ficar comparando com o português poderá ser infrutífera e frustrante. Então veja, o primeiro ponto é resista. Vai dar vontade, meu irmão. Vai dar muita vontade de traduzir ao pé da letra. Resista. Segundo pedido mais difícil de todos. Aceita o que eu vou te dizer. E por que esse pedido é difícil? Porque o bom concurseiro ele é aquele cara que fala Ah, que parada é essa de aceita, mano? Eu quero entender o negócio. E eu concordo com você. Eu vou lhe dar todo o cadenciamento lógico disso aqui. Hoje é uma primeira aula de duas. O assunto é importante. Ele não é tão difícil quanto parece se você aceitar o que eu vou te dizer. Ele tem conceitos próprios, entende? Lembra que na física a gente teve que aceitar que pra física a aceleração não é necessariamente aumento de velocidade? Que a aceleração pode ser diminuição progressiva de velocidade? Então veja, né? Porque daí o movimento é acelerado, retardado. Então veja. Aqui é a mesma coisa. Você vai precisar aceitar o que eu estou lhe dizendo. Tudo bem? Aceitar qual é o conceito desse cara. Mas primeiro eu preciso te ensinar a bater o olho no texto e pá! Opa! Falar. Eu reconheço esse tempo verbal aqui, ó. Eu sei quem é esse cara. Então a gente vai trabalhar primeiro com a estrutura, qual é a carinha dele, pra depois eu te mostrar ainda nessa aula qual é esse conceito, a essência dele. Bem-vindos à nossa aula de Present Perfect. Ah, professor, tanto drama pra isso! O presente perfeito. Eu não falei pra não traduzir ao pé da letra. Ele não é o presente perfeito. Esse cara não é assim. Cuidado com essa história. Já vou colocar o conceito dele aqui pra te fazer uma provocação intelectual. Dá uma olhada no que esse cara indica que troço mais maluco. Esse tempo verbal indica o passado. O que no mínimo, no mínimo do mínimo, deve levantar uma dúvida na sua cabeça que é assim, ó. Se você se considera uma pessoa atenta. Bom, mas peraí. Por que que esse cara tem Present no nome se ele indica o passado? E lhe digo mais. Ele é um tempo verbal do presente que indica o passado. Como assim? Vamos chegar lá. E olha só que conceito, mas pode anotar, porque eu não tô de zoação não, isso aqui tá certo. Ele indica o passado e fala do agora. Ao mesmo tempo, vai por mim, não existe ninguém que faça isso no português. Não existe ninguém. Agora que eu tô vendo ali no retorno, que eu vi que minha gola tá toda arrebentada. Peraí, peraí. Já arrumei. Agora eu pareço gente de novo, né? Então o que acontece? Primeiro ponto, é isso mesmo. Ele tem Present no nome, mas ele indica o passado. Ele indica o passado e fala do agora ao mesmo tempo. Bom, não venha ao caso discutir isso agora. Primeiro eu preciso que você reconheça ele no texto. E aqui eu tenho algumas coisas pra lhe dizer. Existem vários tempos verbais chamados de Perfect. Hoje nós estamos estudando o Present Perfect. Mas existe o Past Perfect, o Future Perfect e outros Perfect. Todos têm uma coisa em comum. Todos os tempos verbais chamados de Perfect tem como verbo auxiliar o verbo have. Como é que é? É. Eles têm como verbo auxiliar o verbo have. Peraí, peraí. Vem comigo aqui. Vem comigo aqui. Vem comigo aqui. O que que é o have? Ué, have é o verbo ter. Pelo menos até hoje era. Mas você deve estar atento e pensando assim, não, mas o Renato falou pra eu não traduzir ao pé da letra esse troço aqui hoje. Vamos entender uma coisa? Eu estou lhe dizendo que esse cara é um verbo auxiliar. Eu vou deixar marcado aqui pra tu não esquecer, ó. Ele é um verbo auxiliar. Todos os tempos verbais chamados de Perfect tem como verbo auxiliar o verbo have. Mas o que que é um verbo auxiliar? Vamos nos pautar no que a gente já estudou de fazer um raciocínio com você porque o conteúdo tá lá. Deixa eu fazer um raciocínio. Quando nós estudamos lá no Simple Present a gente aprendeu a falar eu gosto. Eu gosto não é I like? Tá. E eu não gosto. Eu não gosto não é I don't like? Pois bem. E como eu perguntava você gosta? Não era assim? Eu tô indo rápido aqui porque a gente já viu isso e você pode voltar nessa aula a qualquer momento. Da onde surgiu esse don't? Ele surgiu da junção de do mais not pra fazer a negativa. Ele ajuda o verbo a ir pra negativa. Ele é um verbo auxiliar. Da onde surgiu esse do? Ah, porque em toda pergunta no inglês alguma coisa passa pra frente. Então ele passa pra frente porque ele é um auxiliar do presente caracterizando uma pergunta no presente. Nessa época eu já comecei um macetinho que eu sabia que eu ia precisar. Nessa época eu comecei um macetinho que dizia assim, ó. Qual é a tradução? Qual é a tradução mais comum do verbo do? Não é o verbo fazer? Eu digo a mais comum porque ele pode ter várias traduções. Mas eu fiz assim bem assim com a minha mão, ó. Quando um verbo qualquer qualquer, ó. Qualquer, ó. Quando um verbo qualquer entra numa frase pra ajudar outro ou seja ele está fazendo o papel de auxiliar ele perde o seu significado. Lembra disso? Isso aqui não tem nada a ver com fazer. Significa simplesmente eu não gosto. Isso aqui não tem tradução de nada. Significa simplesmente você gosta? Então a gente já sabe há algum tempo que quando um verbo qualquer faz papel de auxiliar ele perde a sua tradução. Pois bem, hoje eu estou lhe dizendo que o verbo have é um auxiliar. Ele é um auxiliar. Se ele é um auxiliar qual é a tradução dele? Nada. Nothing. Niente. Rian. Vou precisar falar em outra língua pra você entender. Nada. Nothing. Niente. Rian. Ele não tem tradução de nada. Ele é mero auxiliar. Ele perdeu a tradução dele razão pela qual eu pedi uma vez pra você não traduzir esse cara ao pé da letra. Embora vá dar vontade. Então todos os tempos herbais chamados de perfect vão ter como verbo auxiliar o verbo have. Agora vamos lá. Por que esse cara tem present no nome se ele indica o passado? E a primeira razão é a seguinte. É porque ele usa o auxiliar dele na forma do presente. Hã? É. Ele usa o auxiliar dele na forma do presente. Eu vou correr pro outro lado do quadro enquanto o Thiago me alcança eu vou preparando o quadro. Olha só. Olha só. Então vamos lá. Olha isso aqui. Quando nós estudamos simple present a gente estudou que somente no simple present existia uma tal de regra do S. É só lá mesmo. E essa regra do S era só pra he, she, it. Lembra disso? Por exemplo. Vamos pegar aqui um verbo que seja um exemplo pra você lembrar, tá? Por exemplo, o verbo work. Ó, work. I work, you work, he, she, it works. Lembrou, né? Essa regra do S só existe no presente. Mas então o que eu estou lhe dizendo? Eu estou lhe dizendo fica para dói, Chegão. Eu estou lhe dizendo que este cara esse tempo verbal utiliza como verbo auxiliar o verbo have. e uma das razões pelas quais ele tem present no nome embora ele indique o passado é porque ele usa este auxiliar na forma do presente. Então eu vou pegar este auxiliar aqui, ó e eu vou jogar ele aqui dentro. Eu vou jogar ele aqui dentro pra ver o que acontece. Vamos lá? I have, you have, he, she, it. Ah. Então, na verdade, verdade mesmo, mas esse cara não tem só um auxiliar ele tem dois o have ou o has porém o has será usado para he, she, it. Opa, agora vamos lá, Tiagão, vamos lá pra nossa fórmula. Então aqui eu vou ter dois auxiliares, ó eu vou ter dois auxiliares que irão influenciar o verbo que vem depois. Eu disse que irão influenciar o verbo. Como assim? Ó, olha bem como é que eu vou fazer esse balãozinho aqui, ó. Ó. Ah, deixei uma barriguinha pra gente completar aqui, percebeu? Então tá bom. Bom, feito isso tá quase pronto. Tá quase pronta a estrutura desse cara aqui, ó. Agora vamos lá. Vamos lá. Vamos entender outras coisas aqui. Tranquilo, né? Porque se você parar pra pensar eu falei muito até agora na aula mas eu disse muito pouco. Eu falei muito mas eu disse pouco. Tô te falando de um tempo verbal que não pode ser traduzido do português. Não existe no português. Tá? Ele não existe. Ele tem como auxiliar o verbo have ou has que vai empurrar esse verbo por uma outra forma e ele é um tipo de tempo verbal que se refere ao passado. Acabou. Foi só isso que eu disse. Agora vamos lá. Quando nós estudamos passado Simple Past A gente estudou que os verbos no passado são divididos em regulares lembra disso? E irregulares. Ah, sim. Eu lembro. Então vamos lembrar aqui de uma coisa, tá? Ó, o verbo work verbos regulares são aqueles que pra ir pro passado eu acrescento ed. Lembrou? Lembrou? Vem comigo. Vem comigo. Verbos regulares são aqueles que eu acrescento ed pra ir ao passado. E os verbos irregulares ó, os verbos irregulares por exemplo o verbo go é aquele verbo que pra ir pro passado eu tenho que lembrar qual é o passado dele. São aqueles que não tem ed. Né? Por exemplo o verbo ver se ó, como é que ele fica no passado? Só. Tudo bem. Basta. Esses caras bastam. Agora o que é que acontece com aquele auxiliar lá? O auxiliar have ou has aliás isso vale pra todos os tempos verbais chamados de perfect. Todos os tempos verbais chamados de perfect eles não vão usar o verbo assim ó, no passado. Eles vão usar o verbo numa forma que é como se fosse mais um passado que a gente chama tecnicamente de passado participio ó, em inglês past participle. Quem é o past participle? O past participle é quando se faz uma transformação no verbo em que ele fica parecido no português com concluído. Ó, concluído. e é fácil de lembrar disso por quê? Ué, porque rima com participio. Passado participio rima com concluído que é fazer isso com o verbo. Então você pega o verbo e você fala feito, lido, estudado, morto, impresso, cortado, concluído, passado participio. Hum! Pra nossa sorte todos os verbos terminados por ED eles vão fazer passado igual o passado participio. então aqui ó quando eu quero jogar o verbo trabalhar pro passado participio que rima com concluído pra dizer trabalhado ele fica igual. Ufa! Um problema a menos. É assim com todos os verbos regulares? Sim! Todos os verbos regulares ao irem pro passado participio ficam assim. Já os irregulares né? Ô chatice! Mas fazer o quê? Não fui eu que inventei isso mas já é mais fácil que o português ainda assim tá? Olha só os irregulares eu tenho que lembrar qual é a forma deles do passado participio. Go went gone si só seen e isso aqui tudo é como se fosse a tradução de trabalhado ido visto porque vieram do verbo trabalhar ir e ver. Tudo bem. Agora se você parar pra olhar aqui comigo de maneira visual mesmo a gente não tem três colunas de verbos aqui ó visualmente falando eu tenho uma primeira coluna de verbos não importa se é regular ou irregular mas uma primeira coluna de verbos uma primeira coluna ó forma de verbos no presente daí eu tenho uma segunda coluna de verbos aqui ó que estão no passado é a segunda forma daí eu tenho uma terceira forma dos verbos ó essa é a terceira que é popularmente chamada de terceira forma mas é tecnicamente chamada de passado particípio sacou? primeira, segunda e terceira forma a terceira é na verdade um nome popular pra dizer um verbo no passado particípio vem comigo todos os tempos herbais chamados de perfect vão ter aqui o verbo principal na terceira forma ou seja no passado particípio todos os tempos herbais chamados de perfect mas você também pode decorar o seguinte que o have e o has quando eles são auxiliares eles empurram o verbo pra esse passado particípio e aí nasce uma estrutura que tem aqui ó dois verbos um, dois e você já tá cansado de saber que toda estrutura verbal formada por dois ou mais verbos só mexo no primeiro pra fazer negativa e pergunta mas por que que eu só mexo no primeiro porque afinal de contas esses são os auxiliares é o auxiliar que vai pra negativa pra ajudar o verbo aí pra negativa é ele que passa pra frente pra fazer pergunta portanto agora a gente já pode fazer um exemplo aqui um exemplo usando essa estrutura como é que eu posso usar essa estrutura pra dizer eu vi um acidente a gente colocou aqui do ladinho o verbo ver então vamos ver como é que fica aqui ó eu pronome eu I quem combina com I have ou has opa a gente viu ali que o has é só usado pra he, she, it então fica I have I have beleza I have o que ó verbo na terceira forma verbo ver I have seen an accident pronto nasceu aqui a minha frase que a primeira ressalva que eu tenho que fazer pra você é o seguinte resista ao que você tá vendo ali resista a tentação de traduzir ao pé da letra porque tem aqueles caras com aquela mania né o cara fala mas tio por que eu não posso traduzir ao pé da letra olha aqui o verbo ver você acabou de falar que é passado o particípio passado o particípio rima com concluído então visto por que que eu não posso traduzir eu tenho visto pois é cai como uma luva e tá errado cai como uma luva e tá errado a tradução é eu vi o que provavelmente faz surgir na tua cabeça uma outra pergunta que é se isso aqui é eu vi qual a diferença entre usar o verbo no passado pra dizer ai só eu vi aham aí você chegou na questão que o teu examinador vai querer que você saiba a diferença é essa diferença que o examinador quer te cobrar na forma de interpretação mas você precisa ter a fundamentação gramatical pra poder responder uma pergunta desse tipo interpretativa e ainda tem gente que diz que interpretação é uma coisa e gramática é outra né mas eu vou te deixar muito craque nesse troço aqui então primeiro vamos dar conta da estrutura primeiro ponto olha aqui ó an accident an accident significa um acidente não faz sentido você dizer eu tenho visto um acidente tradução dessa frase eu vi um acidente reforçando o pedido no começo da aula pra você não traduzir ao pé da letra agora vamos nos focar primeiro na estrutura depois a gente vê significado vamos ver então o que a gente tem aqui ó uma estrutura verbal formada por dois verbos um dois ué então quando eu quero fazer negativa eu só mexo no primeiro negativa vai ficar o que? I haven't ó seen an accident pronto só mexo no auxiliar agora o have pode fazer isso porque agora ele é auxiliar então cuidado ele só pode ir pra negativa quando ele já tá influenciando ajudando outro verbo portanto ele faz papel de auxiliar e quando eu quero fazer pergunta ué eles passam pra frente quando eu quero perguntar você viu um acidente vamos fazer então aqui uma pergunta com you ó vai ficar have you seen an accident e aqui é tudo tradução de passado normal não traduz ao pé da letra tudo bem? estruturalmente esse cara funciona assim se você trocasse o sujeito por she ficaria she has seen an accident na negativa ficaria she hasn't she hasn't seen an accident e na pergunta e na pergunta o has passaria pra frente do she por exemplo e ficaria has has aqui has she seen an accident ou seja a diferença entre o have e o has é justamente o uso do sujeito tranquilo mas agora vem essas perguntas que não querem calar a primeira pergunta que não quer calar é então tá se a tradução disso é eu vi um acidente qual a diferença entre usar present perfect pra dizer que eu vi um acidente ou usar o cara que a gente já estudou o simple past essa é uma boa pergunta vou te mostrar isso e a outra pergunta que deve estar pairando na sua cabeça pode ser que esteja é assim ó peraí se eu não posso traduzir isso aqui ao pé da letra embora o verbo na terceira forma seja passado o participio que rema com concluído mas eu não posso traduzir essa fórmula como sendo algo que eu tenho feito como é que eu digo que eu tenho feito algo em inglês também hum essa é uma pergunta muito boa e será respondida em tempo hábil agora vamos lá olha só então vem pra cá comigo porque agora vai ser super sensacional tá agora vai ser muito 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 sensacional eu vou começar a fazer você entender a segunda razão pela qual esse cara tem present no nome embora ele indique o passado olha aqui a primeira razão pela qual ele tem present no nome embora ele indique o passado é porque ele usa o auxiliar na forma do presente tá mas e a segunda razão essa é a mais importante que tem a ver com a mensagem dele tá qual é a segunda razão me acha aqui Tiagão qual é a segunda razão deixa eu usar meus poderes beleza qual é a segunda razão pela qual esse cara tem present no nome embora ele indique o passado e a segunda razão e a segunda razão é a que a gente vai ver agora só pra você entender nas suas anotações o que eu vou fazer eu vou construir uma tabela aqui no quadro tá então vai ter uma coluna e outra coluna são só dois itens cada um mas é uma tabela bastante simples que desmistifica de uma vez esse cara aqui ó que as vezes é uma pedra no sapato de quem quer falar inglês fluente por exemplo ah eu não sei usar o present perfect então a gente vai eliminar isso hoje tudo bem então só pra você entender tudo que eu fizer numa linha aqui você faz na mesma linha do outro lado vai ser simplesmente aqui ó uma tabelinha com duas coluninhas dá pra fazer com o caderno de pé não precisa deitar o caderno tá bom porque vai sobrar espaço então vamos lá vem comigo que agora a gente chegou na parte mais importante esse tema de present perfect queridos eu vou usar duas aulas pra ele tá então tem essa aula introdutória e tem a próxima mas de fato essa introdutória é a mais importante porque é aqui que agora você vai entender o conceito é aqui e agora que eu vou precisar de você pra que você aceite o que eu vou te dizer é aqui que chegou aquela parte do aceito o que eu vou te dizer esse é um tempo verbal que não existe no português portanto tu precisa aceitar o que eu vou te dizer bom de um lado simple past que a gente já estudou do outro na mesma linha imagine aqui ó né imagine que essa linha do meu quadro aqui tá dividindo a coluna tá essa linha do quadro não vou nem precisar escrever e aí a gente tem a outra coluna aqui ó tá bom o que é que a gente já sabe do simple past a gente já sabe que ele indica ações completas no passado isso a gente já sabe e a gente e a gente já sabe que ele também deixa aqui duas linhas a gente já sabe que ele não deixa eu ver se vai dar pra escrever aqui a gente já sabe que ele não possui relação com o presente tá bom já sabemos disso então vamos pegar um primeiro exemplo aqui bastante simples quando eu digo ah eu estudo inglês há dois anos sei lá imagina uma frase dessas tá ó I study English ou perdão passado né I studied estamos falando de passado ó mas credo que a letra não está saindo ó English com letra maiúscula tá for two years pois bem como é que eu sei que essa frase está no passado vamos começar aqui a entender isso primeira coisa que eu quero que você faça o primeiro ponto de partida para compararmos esses dois tempos herbais é o seguinte vai no nome da criança o conceito deles está explícito no nome passado acabou morreu ficou pra trás present perfect vai ter que ter alguma coisa a ver com o presente por mais subjetivo sutil ou chunchado que seja então vamos lá eu sei que essa frase está no passado porque eu estou usando um verbo sozinho no passado I studied English for two years opa que ótimo então o que é que isso quer dizer você lembra que uma ação completa no passado indica uma ação que começou e terminou então quando eu uso o simple past para dizer que eu estudei inglês por dois anos qual é a interpretação que o teu examinador quer que você tenha a partir dessa frase ah tem simple past simple past está no nome dele passado passado acabou morreu então quando eu uso o simple past para dizer que eu estudei inglês por dois anos significa que eu estudei inglês por dois anos e e parei esta frase tem como interpretação o que não estudo mais e você entende que ele não precisa dar uma outra frase dizendo isso ele não precisa colocar uma outra frase no texto dizendo eu não estudo mais I don't study anymore não o simples fato dele usar o simple past é você que tem que deduzir que essa ação acabou e pronto entender fazer essa interpretação o cara não estuda mais legal né pô muito legal isso agora como é que eu vou transcrever essa frase no present perfect esse exemplo de preto aqui ó bom eu sei que I combina com o have tá então vou por aqui ó I have e aí pra nossa sorte o verbo estudar ele é regular ele continua com ed então o resto da frase fica igual I have studied English for two years legal tranquilas tranquilo então tá bom agora vamos lá tá na cara que se o simple past indica ações completas no passado ações que começaram e terminaram olha o conceito desse cara aqui ó o present perfect indica que as ações continuam no presente e eu pus esse continuam no presente entre aspas pra você não confundir com o present continuous né quando eu digo que as ações continuam não significa que elas estão acontecendo agora hein não vai me confundir com o present continuous que a gente já estudou que é quando eu digo estou falando com você I am talking to you tá não então veja agora eu já reconheço a estrutura agora eu já sei que quando eu tenho have seguido de um verbo na terceira forma isso aqui é present perfect mas qual é a mensagem por trás dessa frase quando eu uso o present perfect pra dizer I have studied English for two years significa que eu comecei a estudar dois anos atrás e eu ainda estudo essa é a interpretação que ele quer aqui de você eu ainda estudo o inglês tá aqui inglês não sei se eu falei francês mas vamos lá é isso então essa frase equivale ao que a gente diria no português eu estudo inglês há dois anos indicando que eu comecei há dois anos atrás portanto passado mas eu continuo fazendo aliás isso é muito interessante porque quando eu uso o present perfect você sabe quando a ação aconteceu aqui né porque veja eu estudo há dois anos e a ação continua significa que necessariamente você começou há dois anos atrás mas aqui não olha outra questão interpretativa importante quando você diz eu estudei inglês por dois anos usando o simple past significa que eu estudei e não estudo mais e tem uma outra interpretação nessa frase não dá pra saber quando porque ela só tá dizendo que você estudou por dois anos e parou mas ela não indica se foi dos 10 aos 12 anos de idade se foi dos 21 aos 23 se foi dos 25 aos 27 ela só tá dizendo que você estudou por dois anos e parou em algum momento do seu passado tá entendendo quanta interpretação que envolve isso e eu sei que você não vai esquecer porque tá no nome deles pô passado acabou morreu present perfect alguma relação com o presente tem que ter que nesse primeiro caso é uma relação de continuidade a diferença mais importante vem agora vem agora é daqui que vai nascer as perguntas da sua que vão nascer as perguntas da sua prova o simple past não possui relação com o presente tudo bem então quando eu digo I broke my arm ó eu quebrei meu braço tá I broke my arm eu sei que essa frase está no passado porque broke é o passado de break verbo sozinho no passado caracteriza simple past mas qual é a interpretação por trás disso a interpretação por trás disso significa que eu quebrei tratei curei e não há nada dessa fratura do meu passado agora no meu braço no presente imagina que a gente tá lá numa chácara fazendo um churras todo mundo junto beleza e tal e a gente terminou de jogar sei lá futebol fôlei uma chácara fantástica com vários esportes enfim e a gente senta numa roda pra trocar papo pode ter papo pode ter papo e tal e aí a gente começa a contar calso né botou gente junto elas começam a contar calso e aí você fala assim poxa uma vez eu quebrei meu braço eu falo deixa eu ver como é que foi aí e tal você fala não 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 tem marca pois é por quê? porque você quebrou tratou curou e não há nada no seu braço que faça alguém perceber que um dia você quebrou eu tenho uma ex-aluna minha que recentemente ela teve uma queda e ela quebrou e ela teve que fazer uma cirurgia porque ela quebrou o cotovelo então além da fratura agora ela tem uma cicatriz fruto do quê? da fratura dela ela não cortou ela quebrou mas ela ganhou uma cicatriz que é uma coisa permanente quando eu uso o simple pass pra dizer que eu quebrei meu braço como ele não possui relação com o presente e você vai lembrar disso fácil porque tá no nome dele né passado, acabou significa que você quebrou tratou curou e não há nada deste evento passado presente hoje não tem relação com o presente entendeu? portanto a interpretação aqui é não fiquei com cicatriz não fiquei com cicatriz o braço está ó a interpretação ó o braço está perfeito não perfeito no sentido estético porque isso não existe não existe braço mais ou menos bonito mas existe o quê? braço sem sequelas sem sequelas agora vamos para cá que agora o bicho pega isso que eu quero que você aceite não é porque eu escrevi aqui que esse cara não possui relação com o presente que aqui eu vou pôr ah possui relação com o presente tá na cara né meu irmão que ele possui relação com o presente tá no nome dele aqui o conceito é um pouco mais aprimorado esse cara possui olha que importante isso vou escrever grandão porque é importante demais ele possui consequência ou resultado no presente tá bom? é isso que esse cara indica ele possui consequência ou resultado no presente então o present perfect trabalha com o CCR né CCR continuidade consequência ou resultado no presente em outras palavras tá no nome dele você não vai esquecer ele vai ter que ter alguma coisa a ver com o presente ele tem que ter alguma relação com o presente então se eu pegar esta frase e transportar pra cá ah eu quebrei meu braço ó eu vou dizer I have e o verbo break que no passado é broke aqui fica broken I have broken my arm que significa o que? eu quebrei eu quebrei ah eu tenho quebrado meu braço eu falei pra não traduzir ao pé da letra e não me parece muito gostoso você ficar dizendo ah eu tenho o que você tem feito meu irmão? ah eu tenho quebrado meu braço eu quebrei eu quebrei o que é que muda na interpretação? bom você já reconhece esse tempo verbal aqui e eu vou terminar agora a aula falando disso mas na aula que vem eu retomo a mesma tabela com outros exemplos pra você a mesma tabelinha eu vou deixar aqui tá? olha só tradução daquela eu quebrei meu braço tradução dessa eu quebrei mas o que que muda na interpretação? lembra daquela história do eu vi um acidente? o que que muda na interpretação? é o seguinte quando eu uso o present perfect pra dizer eu quebrei meu braço a gente pode ter a seguinte situação vamos pensar no nosso churrasco de novo a gente tá lá no churras beleza estamos começando a fazer lá a galera tá começando a se divertir e tal e você chega um pouquinho atrasado você chega um pouquinho atrasado e eu olho pra você se tá com um gesso no braço e tal e eu falo assim caraca o que que aconteceu? veja você concorda que quando você tem um gesso no braço pode ter sido uma cirurgia que você fez pode ter sido uma cirurgia pode ter sido uma torção você teve que fazer uma imobilização pode ter sido um roupimento de ligamento pode ter sido uma série de coisas não necessariamente você só usa gesso quando você quebrou o braço mas eu não sei o que aconteceu então veja a primeira coisa que pode ser é a seguinte vamos pensar agora aqui comigo aqui tá o osso do seu braço tá aqui o osso quebrou quanto tempo você vai ficar de gesso? ah, você vai ficar pelo menos um mês uma fratura simples é pelo menos um mês porque leva em torno de três semanas pra quatro pro teu osso calcificar concorda comigo? e se você quebrou o braço na semana passada? você quebrou na semana passada foi pro hospital pôs o gesso mas se leva quatro semanas pra calcificar e você quebrou na semana passada concorda que se depois de uma semana mesmo com o gesso eu colocar o teu braço no raio-x a fratura não tá lá ainda? é essa situação possível então você chega lá no churras eu falo meu Deus, o que aconteceu, cara? tu rompeu algum ligamento? você fez uma cirurgia? você tá lá com o braço engessado? você fala não, não é que eu quebrei o braço uma interpretação possível dessa frase é eu quebrei o braço e ele continua quebrado foi uma semana atrás então interpretações, ó possíveis uma interpretação possível é o braço ainda está quebrado e como resultado disso ó ou consequência outra interpretação estou com o gesso é isso mas por que que eu digo que essa é uma interpretação possível? porque podemos ter uma situação completamente diferente olha como esse cara funciona e olha como não existe essa história de ou um ou outro existe assim o que é que tu quer enfatizar então vamos lá estamos no churras beleza nós vamos lá começamos já jogamos já brincamos e tal sentamos na nossa roda pra bater papo de novo e contar caos e do nada eu olho pro lado assim ó e vejo uma cicatriz no teu braço eu vejo uma cicatriz eu falo caraca mano como é que você cortou isso aí eu sou de uma geração que a gente acha o máximo ter cicatriz tá porque mostra cara é por que a gente acha o máximo né porque hoje em dia a galera é só daqui né criança só se diverte aqui né pô cara a gente saia a gente brincava a gente caia a gente ralava a gente tem história pra contar e cicatrizes são histórias certo então o que que acontece aí eu olho no teu braço vejo uma cicatriz eu mesmo tenho uma na perna aliás eu tenho nas duas pernas eu atravessei uma porta de vidro quando eu era criança então eu tenho uma bem bonitona que eu levei 89 pontos porra cortaram tua perna fora não tá tenho na cabeça nas costas mano show de bola e aí o que acontece eu vejo uma cicatriz sua lá eu olho ali naquela rodinha eu falo caraca meu irmão como é que tu cortou e você fala assim pra mim eu não cortei é que eu quebrei o braço quando eu era criança só que foi uma fratura exposta e o osso saiu por ali e rasgou a pele gostoso né a questão não é essa a questão é que olha o que você está me dizendo você quebrou tratou curou mas mesmo que isso tenha acontecido há 20 anos atrás você concorda que a cicatriz é um elo de permanência entre o ocorrido e o presente relação com o presente você concorda que a cicatriz é um resultado ou consequência do ocorrido no presente relação com o presente então uma outra interpretação possível pra essa frase é você dizer assim ó fiquei com uma cicatriz ah então tio rei o que esse cara indica afinal de contas porque cada hora é uma interpretação aí é que tá depende do que você quer enfatizar mas ele sempre vai indicar algum tipo de passado que possui ou continuidade ou consequência ou resultado no presente aí vai de você querer enfatizar essa consequência ou resultado no presente é isso então quer dizer que toda vez que eu me cortei se eu quiser dizer que eu me cortei e eu tenho uma cicatriz eu vou ter que usar o present perfect sim sim porque a cicatriz é um resultado do ocorrido lá atrás hoje no presente eu arrebentei a minha perna eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade eu acho tá porque eu lembro que eu desmaiei pela hemorragia então eu lembro né como você lembra se você desmaiou é porque eu apaguei né então eu lembro de eu lembro de não lembrar eu lembro que eu sabia até uma parte da história e depois pum apagou e aí o que acontece mas eu tenho a cicatriz até hoje cara eu tô com 45 anos eu tinha 8 mas a cicatriz ela é um elo permanente entre o ocorrido no meu passado e o presente então toda vez que eu tiver que contar essa história que eu atravessei uma porta de vidro e arrebentei com a minha perna eu vou ter que usar o present perfect bom mas já passou tanto tempo a ação é completa não importa se a ação é completa ou não se ela tiver resultado ou consequência no presente e a cicatriz é esse resultado do ocorrido no presente justifica o uso justifica o uso desse cara é isso a gente vai falar dele de novo na nossa próxima aula eu começo a aula que vem só revisando esses conceitozinhos aqui mas não é difícil de lembrar porque basta você se ligar que tá no nome deles opa aqui ó tá no nome deles aqui tá certo? e aí a gente retoma com os casos especiais na nossa próxima aula até daqui a pouquinho hey hello guys tudo bem? bora continuar aqui falando desse novo tempo verbal present perfect que afinal de contas eu acho que de certa forma a gente conseguiu desmistificá-lo certo? então vejam o mais importante de tudo é isso é você entender que ele é um tempo verbal que não existe na nossa língua e por conseguinte ele possui conceitos próprios então nos cabe entendê-lo dentro dos seus próprios conceitos mas algumas coisas ficaram penduradinhas não foi? bom eu quero repassar o conceito dele e que diferencia ele do simple past a gente vai ver isso brevemente hoje pra daí entrarmos nos casos especiais do present perfect mas lembra lá ficou uma perguntinha penduradinha que é aquela né poxa se esse cara quer dizer se esse cara não pode ser traduzido ao pé da letra como é que eu digo que eu tenho feito alguma coisa ou que algo tenha acontecido e a gente vai dar uma olhada nisso hoje fique muito tranquilo e a gente sana todas as arestas agora é importante que você aceite como esse cara funciona tá? o present perfect tem essa característica de não existir no português portanto nos cabe entendê-lo dentro do seu próprio conceito mas acho que o mais importante de tudo quando eu diferenciei os dois tá aqui ó o mais importante tá em você se ligar que o nome de cada um deles já vai lhe induzir a entender cada um deles quando eu digo que esse cara chama-se simple past olha a palavra passado passado acabou morreu né minha avó dizia não se chora pelo leite derramado palavras sábias da minha vovó que me falava isso quando eu era muito criança eu não entendi o que ela queria dizer né o que quer dizer isso não se chora pelo leite derramado não importa se você não passou em algum concurso lá atrás não importa se você teve uma má formação acadêmica na sua vida estudantil não importa o que importa é o que você vai construir a partir de agora certo? faz sentido pra você isso? faz sentido pra mim né e olha só esse carinha aqui ele tem present no nome dele então ele é um tipo de passado mas que ele vai ter que ter alguma relação com o presente e essa relação pode se dar de qualquer maneira hoje eu vou te explicar isso bem breve então veja só o que é que nós já sabíamos e que eu deixei aqui da tabela anterior que terminou a nossa aula passada o simple past indica ações completas no passado lembrando que ações completas são ações que começaram e terminaram no passado e ele não possui relação com o presente evidentemente isso tá no nome dele o present perfect vai ter essa relação com o presente de três formas ó continuidade consequência ou resultado né o nosso famoso CCR continuidade consequência ou resultado então vamos pegar aqui um exemplo bem tranquilo bem claro pra você e a partir dele eu dou um segundo exemplo e aí a gente parte para os casos especiais combinado? olha só vamos pegar aqui a frase choveu ó vou escrever ela bem grande aqui ó choveu ô professor como assim frase? é só uma palavra? pois é mas é um verbo pra que uma frase seja considerada uma frase basta que ela tenha um verbo e se ela transmite a mensagem quando eu digo choveu a mensagem é completa o verbo é intransitivo ele não precisa de complemento portanto é uma frase completa choveu né e o fato dele ser impessoal também não precisa de sujeito né fenômenos da natureza chover nevar são considerados no português ó ó no português verbos impessoais né então eles não tem sujeito tudo bem? então olha o que acontece aqui tem duas maneiras de eu dizer choveu em inglês uma aqui outra aqui se for no simple past ele vai acompanhar o pronome sujeito it é conforme eu disse aqui pra você o verbo chover no português ele é impessoal portanto ele não tem sujeito mas no inglês ele tem que acompanhar o pronome it ele tem que acompanhar então choveu it rained e ele é um verbo regular então ele vem assim ó sozinho no passado com ed quando eu jogo ele aqui no present perfect eu já sei que o it combina com o auxiliar has e aí o verbo vai pra terceira forma olha que lindo pronto tá aqui tudo bem? tudo bem? tudo certo? maravilha né? agora vamos lá tradução daquele cara choveu tradução desse cara choveu a tradução é igual para os dois aí quando eu pergunto qual é a diferença algumas pessoas dizem assim pra mim ah não tio rei mas é que aqui tá chovendo ainda ó a ação continua não criança não faz assim comigo olha só se eu disser que está chovendo eu vou usar o present continuous com ing e vou dizer it is raining então esse cara aqui não é porque tá chovendo ainda a tradução é choveu vamos lá vamos imaginar que você esteja num shopping center de uma grande cidade aqueles shopping centers mais tradicionais eu que sou formado em publicidade e propaganda aliás foi minha primeira faculdade turma de 98 me formei ó a gente aprendia que o shopping center ele é um tipo de armadilha pro consumismo ele não tem janelas pra você não ver o dia passando rápido lá fora ele não tem relógios nos corredores que é pra você se perder no tempo mesmo porque quanto mais tempo você passa lá dentro mais sujeito às tentações do consumismo e aí imagine que você ficou lá quem é que nunca se perdeu no tempo num shopping center e ao sair fala caraca já tá de noite e eu nem percebi né enfim é feito pra isso mesmo aí imagine a seguinte cena você está num shopping center tá bom e você está saindo você passou bastante tempo lá dentro você tá saindo eu tô entrando a gente se encontra na entrada eu sempre gosto de dar esse exemplo quando você me encontra você fala caraca professor e aí eu falo pra você assim ó o que você tá fazendo aqui? você tinha que estar estudando hã? e você fala não professor eu só tava aqui rapidinho tirando um dinheiro no caixa eletrônico né e aí você mentir mas você fala você tá fazendo o que aqui professor? você tinha que estar ajudando alguém a passar eu falo não só vim tirar um dinheiro no caixa eletrônico também mas aí eu viro pra você eu falo assim cara sorte que você tá saindo agora só agora choveu pra caraca hoje de tarde choveu um monte hoje de tarde veja você estava preso numa redoma que se isolou do planeta chamado shopping center você não viu não ouviu nem percebeu o tempo passar quando eu falo pra você choveu pacas você faz assim ó ah pare que choveu tio re ah que baboseira é essa por que que você não acredita em mim? primeiro porque choveu parou e você não viu não ouviu e secou quando eu disse pra você choveu e você fez assim ó você tava olhando na rua querendo ver se tinha alguma coisa da chuva mas não tinha nada esse é o choveu de choveu parou secou não tem relação com o presente é essa mensagem por trás disso entendeu? tá no nome dele agora é diferente por exemplo de uma outra situação em que você nem me encontra na entrada do shopping vamos imaginar que você não me encontra você tá saindo lá sozinho beleza a hora que você pisou lá fora você fala caraca choveu ou você fala sei lá caraca puxa vida oh my god ou oxe choveu oxe é muito bonitinho né oxe e aí olha só quando você diz oxe choveu tá chovendo ainda? não não tá chovendo mas como é que você sabe que choveu então se não tá mais chovendo? porque tá tudo molhado resultado ou consequência no presente é esse choveu aqui entendeu a diferença da interpretação? é isso na verdade não existe um certo ou um errado existe o que é que você quer enfatizar é isso não existe ou um ou outro e sim o que é que é a tua intenção no passado com cada um deles por exemplo eu dentro dessas minhas né como é que a gente fala sapequices da minha infância cara eu peguei fogo eu atravessei porta de vidro aham eu peguei fogo no lado do corpo peguei fogo saí correndo queimando mas não é o exemplo que eu quero te dar e numa dessas eu também fui atacado por um Rottweiler porra que desgraça mais falta acontecer com você eu fui sequestrado também essa vez foi tenso apanhei pra caramba tá mas enfim pô você já deve tá não é possível o cara tá vivo ainda como que pode mas o Rottweiler que me atacou tem um detalhe ele era nosso era da minha casa e aí olha só ele pegou na minha mão e eu posso te garantir uma coisa aquela história de que nossa a mordida do Rottweiler é de uma tonelada sei lá quanto que falam meia tonelada que não sei o que que dói pra caramba velho bem na boa dói pra caramba cara eu fui parar no hospital ele pegou na minha mão vou te mostrar a mão que ele pegou tudo bem agora eu vou sacramentar aqui a diferença entre esses caras de maneira bruta mas não vou escrever nada presta atenção essa foi a mão que o cachorro mordeu dá pra ver onde ele mordeu? dá pra ver? dá pra ver? eu fiquei com cicatriz com... não fiquei né? não fiquei tudo bem? se eu olhar bem direitinho mas vamos imaginar que eu não fiquei tá? beleza então do ponto de dano físico minha mão se você olhar minha mão assim você não vê nada nela então quando eu quero dizer ah um cachorro me atacou como eu quero dizer que ele atacou isso acabou ficou no passado e não há mais nada na minha mão no presente que indique esse ataque eu vou usar o simple past eu vou dizer a dog attacked me verbo sozinho no passado a dog attacked me um cachorro me atacou mas vamos imaginar que você me convide daí pra ir na sua casa comemorar o churrasco da sua aprovação eu chego lá um pouquinho mais tarde a galera já tá lá beleza todo mundo feliz porra você passou aí eu chego e você fala porra professor que bom que você veio e tal e na hora que você vai abrir o portão pra eu entrar na sua casa vem um cachorro não importa o porte do cachorro vem um cachorro ali eu falo putz você tem cachorro cara e aí você fala assim pra mim Renato isso aqui tem medo da própria sombra pode entrar que é sossegado aí eu falo pra você assim não cara não vai rolar não vai rolar pode até ser manso cara mas eu tenho um trauma veja o trauma você não enxerga o trauma mas você concorda que o trauma ele é uma consequência do meu cachorro ter me atacado lá no passado no presente então quando eu vou dizer agora pra você me referindo ao trauma não ao dano físico mas me referindo ao trauma que tá comigo até hoje eu vou falar pra você não cara eu vou precisar que você prenda ele até pelo menos entrar na casa porque um cachorro me atacou veja já me atacou já tratei já curei mas existe uma consequência disso hoje no presente que é subjetiva você não vê ela que é o trauma não importa não importa qual seja a relação com o presente de continuidade consequência ou resultado quer ele seja abstrato ou físico justifica o uso desse cara então pra eu dizer pra você em inglês um cachorro me atacou eu teria que dizer a dog has attacked me pegou massa né porra muito massa só não foi massa todas essas desgraças que aconteceu comigo e elas aconteceram mesmo então agora a gente sai um pouco dessa questão da comparação e nós vamos entrar aqui nos casos especiais do present perfect fecha comigo aqui na telinha vem comigo que tá muito massa olha só normalmente o present perfect é utilizado para indicarmos o passado com ênfase na ação realizada e não quando ela foi realizada olhe bem aqui pra mim olhe pra mim é verdade que o present perfect tá mais preocupado em dizer o que aconteceu do que quando aconteceu eu só quero te contar que um cachorro me atacou eu não quero dizer quando então é verdade que esse cara é mais usado pra dizer o que do que quando mas muita gente ensina assim ó não vou nem anotar pra você não escrever essa baboseira se você ouviu falar disso alguma vez na tua vida desculpa tá mas eu tenho que ser honesto contigo te ensinaram errado se você ouviu dizer que o simple past é um tempo verbal no qual você tem que dizer quando então a diferença dele do present perfect pra ele é que ele você tem que dizer quando e o present perfect não pode dizer quando isso é uma mentira é uma mentira e muita gente ensina isso a diferença é facinho aqui você sabe quando aqui você não sabe quando mentira vou te provar isso aqui é verdade que esse cara é mais usado pra dizer o que aconteceu mas não significa que eu não possa dizer quando aqui então já vou matar essa charada agora quer ver? o simple past ele não indica algo que rompe com o presente rompe com o presente então ele vai poder usar expressões de tempo no passado mas essas expressões de tempo tem que indicar que aquele momento acabou veja só quando eu digo ontem a palavra yesterday não indica o momento que já acabou? pois bem então combina com o conceito dele tudo está no nome criança olha aqui ó e se eu disser semana passada last week pronto last week também já acabou e se eu disser mês passado last month também já acabou e se eu disser ano passado last year também já acabou ou se eu digo a data exata de algum evento enfim o fato é que o simple past usará expressões de tempo que tem consonância com o conceito dele ou seja ele vai ser usado com expressões de tempo que também não tem relação com o presente que indicam que aquele momento acabou já o present perfect vai indicar o passado mas ele pode sim acompanhar uma expressão de tempo contanto que essa expressão de tempo esteja em consonância com o conceito dele que é de alguma forma ter relação com o presente está no nome dele você não vai esquecer disso então veja você não fez várias coisas hoje você acordou você tomou banho alguns tomaram banho você se trocou alguns outros não estão de pijama ainda você comeu alguma coisa não importa o fato é que quando você fala hoje mesmo que você tenha várias ações completas que é o caso do simple past não importa o meu banho já acabou mas quando você fala hoje eu tomei banho hoje você criou uma relação com o presente e essa relação é o que? o período de tempo hoje está em aberto você está dentro do hoje ainda o hoje não acabou então o present perfect pode ser usado mesmo que a ação seja completa você tem que usar ele quando você pega uma expressão de tempo que indica que aquele momento não acabou existem várias expressões de tempo que indicam que aquele período de tempo não acabou independentemente da ação ser completa ou não quando eu falo por exemplo esta semana this week olha quantas coisas você já fez essa semana mas essa semana não acabou ainda então tem que usar aqui este mês this month este ano this year então que história é essa que eu não posso usar a expressão de tempo aqui eu posso sim contanto que essas expressões de tempo elas tenham relação com o presente pronto matei isso agora a gente já pode ir para nosso slide aqui e dar uma olhada simple past eu uso o verbo sozinho no passado i saw an accident yesterday eu vi um acidente ontem não só eu tenho uma expressão de tempo que indica que isso já acabou como a própria ação no passado indica que não há mais nada desse acidente lá nada agora veja o present perfect bom eu já reconheço a estrutura i have seen tudo bem eu não coloquei uma expressão de tempo aqui mas não significa que eu não possa pôr já vimos isso no quadro agora veja quando eu digo i have seen an accident eu estou mais preocupado em dizer o que aconteceu o que eu vi do que dizer quando é só por isso que não está dizendo quando aqui mas não significa que o present perfect nunca possa dizer quando ele pode agora nessa frase i have seen an accident a tradução dela é a mesma da anterior eu vi um acidente só que por que eu usei o present perfect porque provavelmente alguma coisa desse acidente permanece lá ou os carros engavetados se for um acidente de trânsito ou os restos dos carros tipo vidro no chão resto de combustível enfim alguma coisa está lá ainda essa é a diferença tudo bem então só para concluir olha o que diz aqui vamos lá casos especiais e agora a partir de agora nós vamos nos referir somente a casos especiais do present perfect eu acho que está bem está bem ilustrado aqui a diferença entre simple past e present perfect então a gente não precisa ficar voltando nisso tá bom? está bem ilustrado aqui sempre que você tiver ações repetidas no passado ações repetidas no passado você é obrigado a usar o present perfect volte aqui e olhe para mim eu sei que às vezes tem gente que está me assistindo aqui que fala inglês fluente nós não estamos nos referindo ao inglês de rua ao inglês falado ao inglês da comunicação entre as pessoas que não necessariamente respeita a norma da língua nós falamos português e muitas vezes a gente não respeita a norma da língua mas nada impede que a gente fale até porque soa mais natural se você for respeitar as normas da língua e falar de maneira erudita o tempo todo você vai soar artificial no inglês é a mesma coisa então veja eu estou te passando normas dentro da estrutura da língua que vai ser cobrado numa prova não vem com esse papo de não mas eu estava lá e quando eu conversava com as pessoas tá queridão eu sei que quando você falava com as pessoas não era assim mas daí você está falando do inglês coloquial aqui eu estou olhando para a tua prova tudo bem? então vamos lá fecha comigo toda vez que você tiver ações repetidas no passado você vai ser obrigado de acordo com a norma da língua a usar o present perfect então eu vi aquele filme muitas vezes outras expressões que indicam que indicam ações repetidas pode ser a expressão several times ó ou a expressão over and over essas expressões elas indicam que é tipo repetição tá vendo? again and again again significa de novo ou quando você diz quantas vezes por exemplo três vezes quatro vezes cinco vezes five times etc tudo bem? um outro caso clássico de uso de present perfect é esse que eu acabei de comentar no quadro mesmo que a ação seja completa se você colocar na frase um período de tempo que indica que aquele momento não acabou ó você é obrigado a usar o present perfect então eu encontrei a Jane hoje vai ficar I have met Jane today veja nessa frase aqui ó eu não estou com a Jane eu já encontrei eu já falei com ela ela já foi embora mas então a ação é completa mas no momento em que eu coloquei a palavrinha today eu criei uma relação com o presente opa criei uma relação com o presente justifica já o uso dele legal? vamos pra próxima a palavra already a palavra already significa já e geralmente ela é usada entre o verbo auxiliar e o verbo principal vai ali no meio e evidentemente que a ideia de relação com o presente está muito clara quando você diz que já fez alguma coisa é porque isso está pronto agora presente então veja I have already finished my project significa eu já terminei meu projeto não traduz ao pé da letra tudo bem? e evidentemente que dá pra eu usar o já opa volta volta evidentemente que dá pra usar o já numa frase interrogativa eu posso tanto dizer na afirmativa eu já terminei meu projeto como eu posso fazer numa pergunta have you already finished your project ou seja você já terminou o seu projeto tudo bem? pode veja faz sentido usar o já numa negativa faz sentido eu perguntar pra você oh e o projeto que eu te passei e você me responder ah já não fiz não não é já não fiz é ainda não fiz então veja veja o que eu vou te falar aqui porque eu vou precisar desse item agora no número 4 normalmente se usa o já em afirmativa e pergunta eu já fiz você já fez normal então o já é usado normalmente em afirmativa e em pergunta não é comum usarmos o já numa negativa ah já não estudei tá não é comum por que eu digo isso? vem comigo agora pro item número 4 no item número 4 o que é que nós temos aqui nós temos o yet significando duas coisas ele pode ser o já e ele pode ser ainda mas a gente acabou de comentar que não é comum usar o já numa negativa ah então quando o yet é usado numa frase com present perfect e ele vem no final ele vai significar ainda tá bom? quando ele é usado no final de uma pergunta com present perfect ele significa já então essa primeira perguntinha aqui ó have you talked to Steve yet? você já falou com o Steve? beleza olha a segunda I haven't tá na negativa I haven't read the forms yet eu ainda não li os formulários é isso ele significa esse ainda que vem no final da frase cola comigo aqui cola comigo aqui agora vamos lá olha só eu acabei de mostrar eu acabei de mostrar que no present perfect o yet vem no final da frase é isso vem no final de uma pergunta ou de uma frase afirmativa e ele pode significar já ou ainda no caso de uma negativa né pergunta e negativa então tá bom ele vem no final por que que eu tô dizendo isso? porque o yet só tem essa característica quando ele é usado no present perfect só que ó vou passar um traço aqui porque agora é outro conteúdo só que o yet também pode vir no começo de uma frase e quando ele vem no começo de uma frase ele significa mesmo assim ainda assim opa ele significa mesmo assim ainda assim e quando o yet significa mesmo assim ainda assim ele é uma conjunção conjunções são palavras que juntam orações em frases certo? você já estudou isso no português também então cuidado com o yet o que eu te passei no item número 4 tem a ver com o uso dele dentro do present perfect mas se por um acaso você diz assim pra alguém ah estava chovendo mesmo assim nós fomos à praia ó aí você tá usando uma conjunção pra ligar as duas ideias das frases estava chovendo mesmo assim ainda assim nós fomos à praia e aí é esse cara que vai começar a frase pra correlacionar as duas tudo bem? tá certo? então cuidado com o que eu falo seja pontual no que você ouve porque eu sou pontual no que eu falo pra não sair achando que eu tô falando coisa errada tá bom? agora vamos lá olha só que lindo nós deixa eu ver aqui nós estamos a duas ó uma aula e dois termos versos dessa aqui falando do present perfect e eu te dou treinando a não traduzir esse cara ao pé da letra o que eu vou lhe mostrar agora é uma exceção lembra que ficou penduradinha aquela pergunta do tipo tá mas e como é que eu digo que algo tem acontecido? lembra disso? como é que eu digo que algo tem acontecido? e aí eu te falei que eu ia lhe mostrar isso chegou a hora não jogue fora tudo que a gente construiu principalmente o fato de que eu quero que você vá pra prova prova sem traduzir esse cara ao pé da letra somente no número 5 você vai poder traduzir ao pé da letra mas é uma exceção não jogue fora tudo que a gente construiu e aí eu digo o seguinte na número 5 quando a frase terminar com lately ou recently que significa ultimamente recentemente daí você é obrigado a traduzir ao pé da letra mas isso é uma exceção então quando eu digo I have worked a lot lately agora você vai traduzir eu tenho trabalhado muito ultimamente é isso somente quando a frase termina com esses dois advérbios mesmo assim não deve cair dessa forma pra você porque existe uma outra maneira de eu dizer aquilo que tem acontecido e essa opa e essa outra maneira de eu dizer aquilo que tem acontecido é um tempo verbal que nasce do present perfect chamado present perfect continuous ah e justamente nessa forma eu poderia dizer essa frase da seguinte maneira ó I have been working a lot capite? e aí ó eu passo a ter uma estrutura formada por três verbos essa estrutura aqui é a que é mais tradicionalmente utilizada para você dizer que você tem feito alguma coisa é essa daqui que deve cair na sua prova mas não invalida número cinco elas teriam exatamente a mesma tradução legal? vamos pro próximo? número seis você já deve ter visto isso né? o ever usado no meio de uma perguntinha tem até música com isso né? quando eu digo have you ever numa pergunta em que o ever ó ele vem usado entre o auxiliário verbo principal ele tem essa ideia de alguma vez e quando você diz alguma vez é alguma vez na sua vida e quando você diz alguma vez na sua vida você tá querendo dizer desde quando você nasceu até agora daí a sua relação com o presente é por isso que o ever é utilizado na estrutura de present perfect por quê? porque quando eu falo alguma vez você andou a camelo eu tô querendo saber quando ué desde quando você nasceu até agora até agora relação com o presente tá? então olha como é que fica o exemplo have you ever eaten snails que significa alguma vez você comeu escargou tá vendo? interessante né? mas isso quando é uma pergunta porque quando o ever é usado numa afirmativa ele também significa já olha que interessante ele também vem no meio do auxiliário do verbo principal mas ele significa já então nessa frasezinha this is the best film I've ever seen a tradução fica este é o melhor filme que eu já vi agora o never cuidado hein o never cuidado por quê? porque never é uma palavra negativa se never é uma palavra negativa posso colocar ele numa frase negativa? macetinho que a gente vem trabalhando em todas as aulas o inglês não repete duas vezes a mesma coisa então eu não posso colocar uma palavra negativa numa frase negativa dá conflito dá choque dá o que eu chamo de pleonasmo gramatical então não o never é uma palavra negativa ele entra numa frase afirmativa pra contaminá-la com a negação igualzinho a gente fez lá nos pronomes indefinidos com a palavrinha no então veja se o never é negativo ele entra numa frase afirmativa mas ele deixa a frase toda negativa na ideia então ó I've never been to Japan gente estar em algum lugar essa é a preposição tá? então eu nunca estive no Japão I've never been to Japan legal? bem tranquilo? bora que tem mais uns casozinhos pra nós o just é bem simples ele tem várias traduções no inglês mas dentro de uma frase do present perfect na qual ele vem entre o verbo auxiliar e o principal ele traz essa ideia de que algo acabou de acontecer e se acabou de acontecer é porque tá ali ainda né? tem relação com o presente então I have just seen an accident eu acabei de ver um acidente provavelmente o acidente ainda está lá vamos pra mais um caso clássico do present perfect que tá aqui ó since ou for? pois bem todo mundo sabe que since significa desde e todo mundo sabe que for significa há tanto tempo no sentido de por tanto tempo indicando duração de tempo então veja nas duas frases eu tenho o present perfect se nas duas frases eu tenho o present perfect eu tenho a continuidade dessa ação até o presente mas o que que muda quando eu uso for ou since o for tá sempre preocupado em indicar a duração de tempo quantidade mesmo e o since tá sempre preocupado em indicar origem de tempo ou seja quando eu digo I have studied french for five years significa eu estudo francês há cinco anos o meu foco tá em destacar a quantidade de anos em que eu comecei a fazer essa ação e continuo fazendo então é essa a diferença o since vai indicar quando uma ação aconteceu lá no passado por tradução ele indica isso ele significa desde então a tradução aqui é eu estudo francês desde 2005 ele marca um ponto no passado um ponto em que algo começou a acontecer e continua porque o present perfect tem essa característica de continuar certo é assim que esse cara funciona meu deus que lindo vamos limpar o nosso slide e é muito fácil de você entender mas olha aqui pra mim mas porém entretanto todavia contudo bye bye simple past você foi muito útil e será durante a prova também vai ser muito útil mas agora eu preciso do espaço eu acabei de te mostrar o uso do since e do for dentro do present perfect tudo bem dentro do present perfect esse cara é desde e esse cara aqui é por tanto tempo no sentido de há tanto tempo mas quando eu não estou falando disso de present perfect esses caras podem ser conjunções e eles podem ser o sinônimo de olha isso aqui já caiu muito em prova quando você diz por exemplo ah eu vou abrir a janela porque está quente aqui because it's hot here tá eu posso dizer isso vou abrir a janela porque está quente aqui because it's hot here tá uma outra maneira de dizer isso e não é caso especial e nem nada é você substituir o because por since since é sinônimo de because ou seja ele também significa porque já que vou abrir a janela porque está quente aqui eu posso dizer because it's hot here ou eu posso dizer since it's hot here para de achar que o sense só significa desde ele pode também ser a palavra porque caraca e olha só o for também e não é nenhum caso especial que eu estou te falando aqui o as também então veja o que eu estou te mostrando aqui é que as vezes o since o for tem tradução de porque substituindo o because e não se trata de caso especial isso é bem corriqueiro dentro da língua inglesa tudo bem já caiu em prova eu espero que você fique bastante atento tudo bem maravilha então feito isso podemos encerrar aqui o nosso present perfect na telinha com mais uma situaçãozinha para você o before não tem muito o que falar dele ele é traduzido literalmente pela palavra antes então aqui diz que a Jane esteve em Paris antes olha o verbo to be como é que ele fica na terceira forma tá verbo to be no presente I am you are he shit is verbo to be no passado passado de am was passado de are were passado de is é was também terceira forma lembra que a gente vai caminhando para a terceira forma é só uma been você nota claramente que o verbo to be à medida que ele vai caminhando mais para o passado ele vai perdendo formas né ó 3, 2, 1 então ele é o verbo to be aqui que é o mesmo verbo ser ou estar então a frase diz Jane has been to Paris before a Jane esteve ser ou estar esteve em Paris antes a última perguntinha a última o último caso que a gente quer trazer aqui para vocês é esse daqui se eu tivesse essas duas frases na prova e eu fizesse uma pergunta muito simples na primeira frase John has been to London onde está John? e na segunda frase John has gone to London onde está John? ah cuidado tá olha como não é tão difícil quando eu digo John has been to London eu estou dizendo que o John esteve em Londres então onde é que ele está? não sei só sei que em Londres ele não está legal? claro quando eu falo quando eu falo que alguém esteve em algum lugar essa pessoa não está mais lá na frase de baixo eu estou usando o próprio verbo ir então eu estou dizendo que o John foi para Londres onde é que ele está? em Londres tá bom? então cuidado com essas diferenças sutis no significado que acabam comprometendo bastante a interpretação do texto é isso com essas duas aulas que eu recomendo assistir de novo tu pode bater no peito e dizer eu mando em Present Perfect e nos vemos na nossa próxima aula para conteúdo novo bye